Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Santos para vocês. E olha a informação, Carilli tomou a decisão, bastidores sobre Morelos vazam e Santos define futuro do atacante. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você meu amigo, Alô torcedor do Peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Bom, a situação do Morelos está bem clara e algumas situações vazaram nos bastidores do Santos. Primeiro que ele recebia 900 mil reais por mês, era um dos maiores salários do elenco, depois ele baixou isso, aceitou baixar para em torno de 350 mil reais e mais o acréscimo de 10 mil reais a cada gol marcado. Ele já marcou dois gols, então ele tem 20 mil a mais na conta bancária. E ele vem crescendo de produção a tal ponto que hoje dá para se dizer que ele seria titular na posição de centro avância. Ele vem crescendo desde o jogo contra o São Paulo e há a possibilidade de que ele seja titular contra o Bragantino, atuando em torno aí de 70 minutos de jogo. Mas, para que ele esteja 100% na sua parte física, coisa que ainda ele não conseguiu alcançar, ele vai ter aí uma folga na partida contra a Inter de Limeira. Para que ele esteja aí realmente inteiro nos mata-mata do Paulistão. O Santos que vem realizando uma campanha surpreendente no Campeonato Paulista, até aqui em 10 partidas disputadas, o Peixão somou 22 pontos e aparece na segunda colocação, na classificação geral, apenas atrás do Palmeiras. E, isto é, como as equipes de sua chave não estão bem na competição, o Alvinegro Praiano não só briga pela liderança geral, como já está garantido no mata-mata e atuará como mandante nas quartas de final. Tem esse privilégio a equipe comandada aí pelo Fábio Carilli. De maneira geral, mesmo com o Marcelo Teixeira tendo feito mais de 14 contratações para o elenco, os comandados de Fábio Carilli vêm surpreendendo e conquistando resultados de maneira rápida. Vale destacar que fora da Copa do Brasil e com a missão de disputar a Série B, o seu maior objetivo, que é a volta à Série A, o principal objetivo realmente é conquistar o acesso, mas uma boa campanha no estadual pode colaborar e dar uma motivação extra para este elenco novo. Elenco do Santos que conta com várias surpresas. E o Santos que anunciou aí uma série de nomes que causaram algumas dúvidas na cabeça do torcedor, não pela qualidade, mas sim pela fase da carreira. Nomes como Giuliano, Gil, Otero, Casares, William Bigode, Pituca e João Schmidt chegaram ao Peixão sob certa desconfiança, mas praticamente todos estão dando resultado e atuando bem. Sobretudo, Pituca, João Schmidt e ainda Giuliano, que agora volta aí de lesão, e Gil também que vem demonstrando um futebol de alto nível. No caso de Giuliano, por mais que ele esteja lesionado a várias rodadas, o início do jogador foi muito promissor. Já nos casos de João Schmidt e Otero, por exemplo, o desempenho talvez esteja sendo até superior ao esperado. Vale frisar que, além das contratações de atletas experientes, o alvinegro praiano manteve alguns nomes de peso no elenco, como o Rincón e o Morelos. Este último, inclusive, ganhou destaque nos últimos jogos e quase deixou o peixe. Morelos tem dois gols na temporada. Quer dizer, como o colombiano possuía um alto salário na casa dos 900 mil reais por mês, a única forma dele permanecer era aceitar uma redução. Depois de uma certa novela, ele topou e começou a ser utilizado por Fábio Carilli. Aliás, desde o clássico Diante do São Paulo, o ex-atacante do Rangers da Escócia cresceu de produção e provou ser uma peça importante na engrenagem do técnico Carilli. Até por isso, a comissão técnica resolveu traçar um planejamento especial para o atleta. Isso porque, como vem jogando e treinando bem, a expectativa é que ele seja titular contra o Bragantino e atue por cerca de 70 minutos, segundo o GE. Entretanto, ele ainda não atingiu o seu auge físico e o peixe espera que isso ocorra ainda neste estadual. Quer dizer, a expectativa da comissão técnica alvinegra é que ele esteja em plenas condições já no mata-mata. Isto é, a tendência é que ele atue contra o massa bruta e seja preservado na rodada final contra a Inter de Limeira. E olha o que os santistas falam de Alfredo Morelos. Um torcedor falou, eu tenho a impressão que todos querem que ele dê certo. Do ataque, o que mais querem que dê certo ainda tem que se provar. Outro disse, o que dizer da torcida do Santos? Paciência santa com Morelos, justificável, e já estão queimando o Miguelito de 18 anos. E um terceiro disse, sinceramente, não vejo necessidade de mais um centroavante. O Santos já tem Furky, Morelos e Bigode, sem contar o Enzo Monteiro, que busca uma oportunidade. E você, torcedor do peixe, o que você acha? Quem deve ser o centroavante titular do Santos? Furky, Morelos ou William Bigode? Enzo Monteiro tem lugar nesse time do Fábio Carilli? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E outra informação importante é que a torcida pede mais um meia, um substituto aí para Juliano e Casares. As situações dos meias, tanto Juliano como Casares preocupam a torcida do Santos. Isso porque os dois são os jogadores ali na meiuca da criação do time, porém, um ainda segue fora, se recuperando de lesão, e o outro retornou ao time aos poucos. Juliano, nos primeiros jogos do peixe, era destaque da equipe, até o clássico contra o Palmeiras, onde ele se lesionou diante do gramado ali do Allianz Parque. A comissão técnica já ensaiou o retorno dele, mas por enquanto ele ainda está de molho no banco de reservas. O meia segue sendo preservado para que ele não se lesione novamente. Diante disso, ainda não se sabe ao certo quando ele estará de volta 100%, sendo utilizado novamente por Fábio Carilli, talvez na última rodada contra a Inter de Limeira. Contra o Bragantino, será o oitavo jogo sem a presença dele. Recuperado de lesão, Casares foi convocado para ser o titular neste domingo. O jogador demonstrou estar feliz com o voto de confiança. Estou recuperado, bem fisicamente e tecnicamente. Estou pronto para fazer o melhor para o time. Quando o jogador tem a confiança do treinador, é o melhor que tem. Carilli avisou que vou jogar, então estou me preparando bem. Vamos preparados para fazer um jogo forte. Os jogos são complicados, ninguém vem fácil. Sabemos que todo mundo se prepara para ganhar. Temos que estar focados e concentrados para fazer um belo jogo, disse a Santos TV. E a torcida pede mais um meia como reforço. Dados aos fatos para essa rodada do Campeonato Paulista, essa deverá ser a escalação do Santos para a partida. João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe, Jonathan. João Schmidt, Diego Pituca e Cazares, Guilherme, Morelos e Pedrinho. E foi revelado que o alvinegro praiano pretende contratar um pacotão de reforços, principalmente para a disputa da segunda divisão. Com isso, a maioria dos Santistas acham necessário a procura também por mais um meia. Apesar dos dois nomes, que são os principais atletas para essa posição, o Juliano e o Cazares, uma lesão dos dois juntos novamente pode desfalcar em muito elenco comandado por Fábio Carilli. Com isso, nas redes sociais, a torcida pediu a contratação de mais um meia, mas sem dar nomes. O Santos precisa urgente mapear o mercado e contratar um meia de criação. Juliano é um bom jogador, porém já vem parado há nove jogos tratando de uma lesão. Precisamos de um substituto ou até mesmo que chegue para ser titular. Tem que agir rápido? Vem transferbam por aí, disse um torcedor. Teve um torcedor que disse meia com Otero, Cazares e Juliano, ao que outro respondeu. Otero não é meia, Cazares e Juliano são de vidro, precisa urgente de meia. E você, torcedor do Peixão, o que você acha? Realmente o Santos precisa de alguém para ser titular com a camisa 10 ou esses três aí podem resolver a parada? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, você sabe tudo sobre os santos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tchau, 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 tchau E aí